Eu não pensava em alguém no momento que ligaste. Abriste o sol no céu carregado de nuvens escuras. Eu fiquei brilhante no meio do arvoredo verde, ao procurar sosseguidamente. Que momentos lindos, deslumbrantes e paz. Agradeço por tudo. Essas luzes que entregas e me satisfaz. Me tornas Alexandre o Grande. Desci e subi aqueles penhascos sem ver, sem sentir cansaço. Porque estás em mim, em meu abraço. Neste dia escuro, menina linda.